E vem a seleção de Coitê ali, num bate e rebate ali, bateu, saiu, bateu, saiu ali a goleirona, é, Rani, catou. Você sentiu minha falta? Mas eu tô por cá assistindo, beleza Maria, olha a seleção de Coitê ali, chegou, partiu ali, a Bia, limpou, clareou o lance, quem sabe o Coitê faz o gol, jogou na área, tira de cabeça ali. Que essa jogada possa, ela vir acontecer, então depende também de muito, prepara o físico das atletas pra fazer essa movimentação. Olha ali a bola em cima da Bia, a bitragem tá dando o pênalti. Vai autorizado a Gisele com a perna direita, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol. Que a Luana já cobrou. Pois é, minha amiga Maria de Andrade lá da região da Lagoa do Junco, diz ela que o sol, será que, olha a seleção de Kijinga ali com a Paulinha, quem sabe, quem sabe agora deu um totozinho por cima, bola bate na trave ali da seleção. Ela foi e limpou, olha o que ela fez também, ela clareou, chamou pra um lado e pro outro, chegou, tomou em forte ali, a Sueli, chegou, passou vendido, entrou na área, tem que ter cuidado nesse lance, não bate e rebate. Melhor pra defensora da seleção de Conceição de Kijinga, melhor dizendo, chegou ali, batendo ali o chute, cruzado o rasteiro ali. Três meninas da barreira, vem chegando mais um, partiu a nega, bateu direto, se que cai perigou, se que, opa ali no primeiro, no segundo, o Cator, ou de Itamaraju, né, se assim o nosso bom Deus nos permitir, é claro também, encontrarmos aí a permanência, olha, olha, olha o que aconteceu, olha ali a Rania ali, Pouco não é surpreendido, né.